Na verdade, o pessoal lá na academia, eles estão muito acostumados com perder e ganhar, né? São atletas que já competem desde a época do jiu-jitsu, né? Então, estão acostumados a competir e sabem que a vitória e a derrota andam uma do lado da outra. Então, quer dizer, dessa vez a gente perdeu, mas que o trabalho continua, o trabalho está sendo bem feito, né? E a gente espera continuar vencendo como está sempre vencendo. Então, ele só pensa na revanche, né? Está doido para acontecer. E é o que a gente está vendo aí para ver se consegue trazer essa luta agora para o Brasil, né? Ou no Brasil e em qualquer outro lugar. Ele aceita lutar até no quintal da casa do TJ para ter a revanche. Mas isso é o UFC que decide, não somos nós, mas a gente está com a esperança. E há um forte no monte que no dia 25 de outubro o UFC vai para o Rio no Maracanãzinho. Seria a data ideal para ter a revanche? Perfeita, seria perfeita.